Fala galera, Rossok trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no Prelude Realismo em um super evento que faz referência ao filme Dinossauros da Disney. Então vamos ter aqui Parasauros, vamos ter também Diablo Ceratops, Maia, Paxifalossauros e Galimimus, entre outros dinossauros. Então vamos aguardar aqui, ainda está se reunindo todo mundo, eu tenho que comer aliás e tomar água. Ainda falta mais ou menos uns 30 minutos para se iniciar o evento, então podemos aguardar aqui e comer daqui a pouquinho também, não tem problema. E assim que iniciar a gente já começa a épica migração. No decorrer do caminho a gente vai ser atacado por Uttas, que vão representar os Velociraptors que tem no filme e também os Carnotauros vão ser representados por outros dinossauros que ainda não foram revelados para a gente. Então eu acho que vai ser um super evento e lembrando que caso você queira entrar no Prelude, é só seguir o que diz na descrição, tá bom? Valeu então, vamos ficar aqui aguardando, já deixa o seu likezão e também ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Vamos lá então, daqui a pouquinho já me levanto e vou comer, aliás. Não podemos ir de barriga vazia, né? Eu fui ser o papo mesmo. E começou aqui então o evento, vamos lá, estamos na parte de trás. Mas, infelizmente, eu não consegui comer muito, então vou ir assim com metade da fome mesmo. Vamos lá. Vamos passar aqui, eu já tomei bastante água, já estou 100%, completamente hidratado. Então, bora. Caraca, olha isso aqui. Eita, nossa, está o bolino de dinossauro aqui. Está todo mundo tentando passar. Vamos lá então, bora. Eu vou tentar ficar mais ou menos aqui no meio, eu acho que é um bom lugar. Ou se não, eu vou para esse canto esquerdo aqui mesmo, porque eu posso tomar alguma cabeçada de algum dinossauro sem querer. Mas, vamos ficar por aqui, ó. Vamos ficar entre o canto esquerdo e o meio. Caraca, tem muito grito, sério. Olha, está chegando mais Diablo Ceratops. Atrás ali tem outros herbívoros. Eita, nossa. O que será que irá nos esperar por aqui? Será que... Será que a gente vai encontrar tiranossauros e espinossauros? Por enquanto, os Uta Raptors vão atacar a gente. Por enquanto. Mas eu não sei em que momento, ninguém sabe. Então, já vamos ficar aqui no desespero. Eu vou utilizar o meu faro. Eu quero ver se eu consigo detectar algum... Algum alimento. Não, só tem água ali do lado. Mas como eu já comi, já está beleza. Vamos lá. Caraca, velho. Olha isso. Olha isso. Tem muito bicho, velho. Eu vou ficar mais ou menos aqui no meio e para a esquerda mesmo. Eu acho que é um bom lugar. Vamos lá. Caraca, a horda está grande. Ainda tem bastante dinossauro lá atrás. Eita, chega até a pesar aqui. Dá uma aceleradinha. Eu não quero ficar para trás. Aqui, perfeito. Eu também não posso tomar aqui o lugar que é dos maiasauros aqui na frente e dos paras lá adiante. Eu vou ficar mais ou menos aqui no fundo mesmo. Os diabos ceratops, a maioria está bem lá atrás. Mas vamos seguindo aqui. Parece que o geral acalmou. Finalmente. Vamos seguindo. O bom seria a gente conseguir escutar se tinha algum carnívoro em volta. Mas com esses gritos vai ser difícil. Ali do lado eu já estou vendo uns... É ceratossauro? Ah, não. É alossauro. Ih, rapaz. Tem alo ali. Vou ameaçar já. Eles podem querer atacar a gente. Eu sei que a gente vai ser atacado por outra. Mas vai que a gente é atacado por outra coisa também. Você sabe. Eu acho que a gente conseguiu despistar os alossauros. Mas eu não tenho certeza. Porque eles simplesmente pararam de nos perseguir. Pelo menos eu não estou vendo eles. Pode ser que eles estejam escondidos. Aí no meio. Eita. O lugar vai me afastar muito do meu grupo. Deixa eu voltar aqui para a minha posição. Para a esquerda e meio. Tem um bom lugar. Tem um anquilossauro nos seguindo ali. Olha que legal. Opa, lá atrás eu acho que ia acontecer alguma coisa. Ih. Será que os alossauros estão lá atrás pegando os diabos? Pode ser que sim. Bom. Vamos sair. Eu não posso ficar muito no meio aqui. Estou muito exposto. Vamos continuar. Bora, bora, bora. Caraca, geral na trilha aqui. Olha só. Eles finalmente chegaram aqui. Os Uta Raptors. E é um grupo muito imenso de fato. Eles estão ali. Vou ameaçar já. Olha. Estão correndo. Parece que eles vão cercar. Eita. Olha isso. É um grupo muito grande. Eu acho que tem mais de 15. Quase que pegaram ali o Galimimos. Vou ameaçar ele. Está vindo aí nos diabos ceratops. Aqui tem alguns packs também. O Jota está chegando. Vou ameaçar aqui. Acabei ficando um pouquinho para trás. Até porque fiquei surpreso com esses Utas aqui do lado. Olha ali. Olha o Maia. O Maia foi para cima e voltou. Vou ameaçar, né? Passar do lado aqui e ameaçando. Eles estão bem... Caraca, tem mais de 10, velho. Certeza. Vamos correr aqui. Bora. Vamos lá. Vamos continuar. Está todo mundo correndo. Quase atropelaram ali os Utas. Os Utas estavam na frente. Mas foi o estouro da manada e já saíram correndo. Perfeito. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Claro que eu vou tentar tomar minha posição inicial. Eu acabei de tomar uma cabeçada de alguém. Olha que legal. Muito bom. Muito bom mesmo. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Vamos ficar deitado aqui por enquanto. Recuperando um pouquinho. Eu já estou bem daquela cabeçada do meliante que eu tomei. Agora eu já estou mais tranquilão. Ah, não. Chegou os Utas, galera. Já? Só porque eu estava bem? Não creio. Deixa eu só entrar aqui no meio. Eu tenho que cuidar para não tomar, claro, a cabeçada de alguém. Já está ficando de dia também. Uma coisa muito boa. Vai dar para enxergar melhor. Os Utas ainda estão bem em volta. Deixa eu ver como é que está aqui. É, está recém clareando, na verdade. O que foi isso? Caraca, velho. Olha o bicho vindo, moleque. Mas eu acho que é a impressão. Talvez seja um tiranossor o Rex. Ou alguma coisa. Olha, a manada até correu, galera. Ih. Será que é alguma coisa muito perigosa? Pode ser, né? Vou apertar N aqui. Já dá para enxergar. Caraca, não consigo ver nada. Com licença aí. Dá licença. Aí, obrigado. Ai, caraca. E para o Carno. E para o Carno. E para o Carno. E para o Carno. Olha ali. Eita. Dois e para o Carno. O que é isso? Caraca, dois e para o Carno, velho. Chegou dois e para o Carno. Corre, corre, corre. Um e para o Carno. Corre, velho. Corre. E para o Carno invadiu. Nossa, eu vi dois passando, um correndo, velho. Um passou na minha frente, aliás. Eita. Caraca, por essa eu não esperava, velho. Por essa eu não esperava. Socorre, velho. Socorre que o Zipo está louco. Caraca, né? Por essa eu não esperava nada, velho. Passou dois Zipo correndo. Sinistro. Lá estão eles, ó. Lá estão eles. Lá longe, ó. É dois. Já comeram. Eita. Deitou até. Eita. Nossa, meu coração, velho. Meu coração disparou. Corre, velho. Que o Zipo e o Carno estão lá embaixo. Olha só quem é que eu estou vendo aqui. O Zipo e o Carno conseguiram encontrar a gente. Olha lá, ó. Vão atacar. Estão atacando. Ih, rapaz. Está todo mundo indo para cima. Se é para ir para cima, vamos para cima, então. Se é para ir para cima, vamos para cima. Bora lá, bora lá. Caraca, velho. Olha o Zipo e os Carno, velho. Eita. Vou afastar eles. Isso. Vamos para lá. Estão só nos observando. Ameaça, ameaça. Olha ele vindo, olha ele vindo. Ele deu uma corridinha de leve. Olha eles ali. Ó, deu uma mordida. Caraca. Estou ameaçando, velho. Ameaça de volta. Ameaça de volta. Se quer vir, vem. Se quer vir, vem. Vem para o Carno. Se quer vir, vem. Pode vir para cima. Eita, geral aqui. Geral aqui. Vou expulsar, vou expulsar. Vou expulsar, vou expulsar. Vou expulsar o Zipo Carno. Vou expulsar. Vou expulsar eles. Eita, nossa. Expulsando o Zipo Carno. Olha, expulsando o Zipo Carno. Isso aí, bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Aí, ó, boa. Estou expulsando eles. Vamos para lá e para o Carno. Isso aí, vocês não são de nada. Corre. Isso, vocês não são de nada. Uma tádiva dos ninjas. Vocês também. Puta Aptos. Ninguém sobrevive a grande manada. Infelizmente, né? Um Parasauro não conseguiu sobreviver. A gente pode ver aqui, ó. Coitadinho. Acabou sendo derrotado, né? Tá caído aqui. Coitado dele. Mas, bom. A gente deu o melhor. Realmente. A manada tá continuando aqui. Todo mundo já tá se reorganizando. Os Zipos, eu não sei aonde eles estão. Então, eu acho que eles acabaram se perdendo da gente. Uma coisa muito boa. Peraí que estão retornando aqui, ó. Será que aconteceu alguma coisa? Vamos ver. O pessoal tá retornando. Ih, rapá. Será que é o Zipo Carno de novo? Opa, esse barulho sinistro eu acho que eu conheço. Ih, rapá. Ih, rapá. Eu acho que eu vi alguma coisa ali passando. Vou ameaçar. Eu tô ouvindo. Eu acho que é Espino. Aí, Pucarno. Olha ali. Eles chegaram. Conseguiram encontrar o nosso rastro. Bom, pessoal. Vamos defender. Ih, rapá. Olha eles ameaçando. Olha eles ameaçando. Ameaça, ameaça. Todo mundo vai fazer o bloqueio. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos pra cima. Caraca, olha aqui. Eita, tá épico, galera. Tá épico. Vamos lá. Vamos pra trás, Pucarno. Vamos pra trás. Olha ali. Olha lá atrás. Tá o Espino ali, ó. Isso aí. Bora, 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 bora. Ameaça, ameaça. Eita. Olha aqui. Ameaça. Aí, dei uma cabeçada nele. Eita, bati na árvore. Nossa, dei uma cabeçada nele, velho. Tomei uma cabeçada. Cadê? Cadê? Dá a cabeçada. Não, 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 não. Olha isso aqui. Eita, nossa. Ameaça, ameaça. Nossa, olha ele ligando. Não, 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 não. Não, não, não. Corre, corre. Corre. Aí, geral, tá fugindo. Vamos fugir, vamos fugir. Aí, ó. Toma esse segundo round. Olha o espinão lá atrás. Será que vai pegar um dos hipos? Pode ser, né? Ih, rapaz. Olha ele ir pro carne ameaçando. Vamos pra lá. Vamos pra lá ir pro carne. Vocês não mandam aqui. Não mandam em lugar nenhum. Sai pra lá. Boa. Aí, ó. Perfeito. Eles ainda estão nos seguindo. Eu achei que eles não iam conseguir nos localizar mais depois que a gente expulsou ele aquela vez. Mas, pelo que parece, eles estão firmes e fortes aqui. Continuar ameaçando. Ih, rapaz. Estão se aproximando. Estão se aproximando. Deixa eu correr. Ih, galera. Ferrou. A gente chegou aqui num local onde a gente não vai conseguir passar adiante. Infelizmente. Então, a gente vai ter que meio que dar a volta. E talvez confrontar os hipos novamente. Tipo um terceiro confronto. É do outro lado a área dos ninhos. É aqui. Tá todo mundo se prontificando já. Tomando uma posição. Vou tomar uma posição também. Nossa. Ali estão eles, ó. Estão aqui em cima. Estão só observando. Nossa. Chegou. Olha só eles aqui. Vou ameaçar. Vamos ter que voltar, já que não tem como passar por aqui, né? Essa grande cachoeira. A gente vai ter que seguir adiante. Vamos lá. Vamos ameaçar. Tá todo mundo ameaçando eles. O espino tá passando de boa ali. O espino até caiu, eu acho. Vamos lá. Vamos seguir. A gente tem que dar a volta. Será que eles estão aqui embaixo? Ih, olha só. O espino caiu aqui, ó. Tem espinosauri que caiu, velho. Ih, eles não vão deixar a gente passar. É agora. É agora. Tomem posições. Tomem posições. Vamos ameaçar. Vamos ameaçar. Sai pra lá, bichano. Vai pra lá. Vocês não mandam aqui. É a gente que manda. Isso aí, ó. Vou até atropelar esse cadáver do espino aí no meio. Aí, ó. Boa. Isso aí. Vamos passar do lado. Continua ameaçando. Continua ameaçando. Olha só. Olha só eles do lado. Caraca, vamos ficar aqui segurando. Estilo a ladar. Estilo a ladar. Vamos deixar o resto da manada passar. E a gente fica ameaçando. Continua ameaçando. Aí, ó. Tá passando. Bora, bora. Aí, ó. Boa. Muito bom. Opa, opa, opa. Aí, ó. Consegui. Boa. Aí, ó. Conseguimos passar, então. Conseguimos passar do Zipo Carno. Fiquem aí no cantinho vocês. A gente que manda. Muito da hora. Aí, ó. Foi uma boa cruzada. Agora a gente vai começar a se estabelecer. Vamos só localizar uma área dos ninhos. Mas, infelizmente, não conseguimos cruzar por ali, né? Mas a gente pode dar a volta. Não tem problema. Os Zipos até foram embora. Ficou um para lá pra trás, mas já tá chegando. Tá voltando pra cá. Olha que da hora. Pode até descansar aqui. Ficar só observando. Eles estão comendo ali uma carcaça. Não sei do que que é. E a gente agora tá aqui super tranquilo, né, pessoal? Mas, bom. A gente vai ficando por aqui. Já que a gente conseguiu passar do enorme perigo. Que era justamente ali. A gente agora só vai estabelecer a área dos ninhos. E já vamos ficando, então, por aqui de fato. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. Principalmente ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. O pessoal lá só tá afastando um pouquinho mais os Zipos. E aí, depois, a gente já se reagrupa. E já faz os ninhos, né? Como no filme mesmo. Então, não esqueça aí de deixar o seu likezão. Principalmente ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. E também não esqueça aí de, principalmente, Deixar o seu comentário. Que é muito importante pra eu saber o que vocês acharam. Aqui do evento e de tudo mais. Peço desculpa por tá travando ali um pouquinho na metade. Por causa que tinha muita gente junta. Mas agora já tá de boa. Porque alguns até já faleceram, né? Já foram capturados. Mas, bom. Então é isso. Valeu e fui! E aí E aí Tchau.